A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor não é casado? Tem uma coisa pra lhe dizer. Essa gente não sabe da missa a metade. Lendoça! Engoliu? Aliança vai sair. Calma, Lilãozinho. Amante? O Lilão? Lendo! Que isso? O Lilãozinho! Lilãozinho! Saiu, Lilãozinho! Nossos momentos são felizes Eu não tive nada de mais com a moça da repartição. E a Nenê sabe isso, Alineu. Você entende o meu olhar Vamos, dê-me sua mão E como é bom Eu saber que você me quer bem Eu sou o que eu lide mais ninguém Como é bom saber Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Como é bom saber Como é bom saber Parece que foi ontem Parece que foi ontem